A equipe lá no México, agora legendado, pra você que perdeu vai ver agora, você que viu e quer ver novamente. Chaves pra você. A equipe lá no México. São praticamente dois quarteirões, nós vamos mostrando pra vocês. Do lado de lá tem uma fila enorme, a gente não sabe quem são aquelas pessoas, mas pessoas que vão entrar talvez pra fazer figuração ou pra assistir programas que são feitos aqui também na Televisa. O trânsito aqui na cidade do México é terrível, dá pra vocês perceberem. Olha aqui, terrível, muitos fusquinhas são usados como táxi aqui. Mas o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos pro lado de lá, atravessar essa avenida aqui por cima da rampa. Vamos do lado de lá pra ver mais de perto essa linha de produção aqui da Televisa, que além de produzir as novelas, novelas que são exportadas pra mais de dezenas de países, pra mais de 30 países, principalmente aqueles de língua latina. Até em Miami as novelas do México são exibidas. Vamos atravessar pra lá. Bom, nós vamos atravessando agora essa passarela aqui, que é por cima dessa avenida, pra chegar do outro lado, onde tem uma fila de pessoas aqui. Tem que ter cuidado ao atravessar a rua. Vamos ver o que essas pessoas estão fazendo aqui. Se são... Pessoas que vêm assistir aos programas que são produzidos aqui na Televisa. Olha, Jorge, vamos do lado de lá. Vê se dá pra mostrar antes que a gente atravessa a rua. Aqui é um dos portões, onde as pessoas entram. São alguns figurantes, talvez. Vamos conversar com as pessoas. Vem, Jorge. Vem, vem, vem. Vamos tentar conversar com as pessoas que estão aqui na fila. O que está fazendo aqui? É para 100 mexicanos, disseram. Sim, vem fazer o quê? Assistir ao programa? Assistir ao programa. Qual programa? De 100 mexicanos, disseram. E é bom passar o vivo aqui, não? E... são gravados. São gravados. São gravados. E ele sempre? Não, eu é a primeira vez que vengo. Primeira vez? Primeira vez. E as novelas? Você gosta das novelas? Claro que sim, me gostam das novelas. Não as vejo todas porque, pois, teria que sair no televisor, não? Sim, eu assisti ao novela. Olha quanta gente. A fila vai andar, a fila vai andar. E você? O que vem fazer aqui? Assistir ao programa? Ele assistiu ao programa? Não quer falar? Não. O que faz aqui? Estou esperando para entrar a um programa que se chama Ação Mexicano de Zero. Assistindo ao programa? Sim. Bom, se as pessoas realmente vêm assistir ao programa, vão fazer parte aí do auditório. São programas aqui que são gravados. Daqui do lado de fora, dá para a gente ver um pouco, olha, esse corredor que tem aqui, é onde ficam os estúdios de gravação, né? São os estúdios. Para vocês terem uma ideia, são 16 estúdios onde são gravadas as novelas e são gravados os programas também que são exibidos aqui na cidade do México. As novelas mexicanas são famosas, elas são exportadas para dezenas de cidades do todo o mundo, principalmente os países de língua latino-americana, né? Língua espanhola. No Brasil passa, mas as novelas são dubladas. Até em Miami, as novelas aqui mexicanas são exibidas. E as pessoas vão entrando, e a movimentação aqui é intensa. Jorge vai mostrar mais um pouco daqui, olha. Nas laterais ficam os estúdios, estúdios grandiosos. São muitas pessoas passando. E na verdade, o que a gente está fazendo aqui? Bom, nós viemos até aqui para tentar falar com o Chaves, que aqui é o Chavo. Ele é conhecido como Chavo. É o Chapolin Colorado. Nós vamos tentar entrar aqui na Televisa e conversar com o Chavo. Será que nós vamos conseguir? É mais uma aventura que nós vamos enfrentar aqui na cidade do México. Já, já, aqui na Televisa. Bem, Sônia, olha, o que parecia impossível está acontecendo agora. Nós já estamos aqui dentro da Televisa, no escritório do Roberto Bolanhos. Para quem não sabe, aí no Brasil, o nosso Chaves, aqui o Chispirito. Olha ele aqui, gente, olha, que beleza. Vou pedir que você se levante, por favor. Já quero trazer um abraço. Não, não tem problema. Um abraço de todos os brasileiros, nossos ronobes, nossos ninhos, nossos irmãos. Porque eles são muito queridos em Brasília. Eu vou dar um abraço nele aqui, em nome de todo o povo brasileiro. Obrigado. Que a alegria que ele sempre passou para a gente, continua passando, né? Quando vai ao Brasil? Conheces o Brasil? Uh, la orilla. El filo en Foz de Iguazú, nada mais. Ah, sim? Sim. Bueno, dormi duas noites aí. E eu havia ido a Paraguai. Como se chama a cidade? Já le cambiaron o nome a cidade. Era de Paraguai, que era... Asusão? Não, não, não. A cidade do Este. É, a cidade do Este. Mas antes era o nome do presidente que havia vindo. Assim, sim. E fui a Foz de Iguazú. Me fascinou, me encantou. É um paraíso terrenal. Conocí algo maravilhoso. A presa Itaipu. Itaipu, sim. Itaipu. Mas eu conheci uns dias antes de que a volvieran a llenar de água. Então, passei por abaixo da presa. É um castarato de Iguazú. Ele teve um castarato de Iguazú. Foi muito pouco. Muito pouco. Sim. Quero conhecer, desde logo, São Paulo e Rio e tudo o que puder. Você gosta? Você gosta do Carnaval? Não. Não. Mas futebol, sim. É muita agitação, muito ruído. Eu sou calmado. Tranquilo. Tranquilo. E a verdade é o Carnaval? Não é porque seja o de Brasil. Ninguém aqui no México. Tampouco. Me gusta futebol. Gostei futebol. Isso me encanta. Isso é... É minha grande diversão. Ver futebol. Eu o joguí um pouco. Mas verlo é minha grande diversão. Sim, joguou um pouco. Em Brasil chama-se perna de pau. Quem não joga muito bem aqui? Como chama? Como chama? Ah, quem sabe? Porque eu sim jogo muito bem. Eu sim jogo muito. Não, eu jogu bem. Meu problema era o pouco peso. 50 kg. A estatura não, porque Maradona é de minha estatura. E... Mas o peso era mal. Mas joguava bem. Ah... Ah... Os... Dichos ou refranes que dizia... Mesclando um com o outro. A ver se eu não recuerdo. Sim. Eu disse... Eu vejo o famoso ditado. A sorte da feia amanece mais cedo. Não, não. Não por muito madrugada a bonita deseia. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A bonita não deseia madrugada muito cedo. E a feia tem mal sorte desde que amanece. Não, não. Assim é o nome do meu estado de... Chaculín. Ou seja, Eu juro que não o fiz o intenção de lastimarte. Não, claro. Já o diz o velho e conhecido refrão. De boas intenções, os cabalos de alí mesmos. Não, 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 espérame. Para os toros do Jalal está cheio do inferno. Não, 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 não. O inferno está cheio de toros e cabalhos. E, sobre todo, os cabalhos que nascem perder no hipódromo, porque eu explico. Não, espérame. O inferno deve estar cheio de toreros e de jinetes, que são os culpáveis de... Como? Bueno, nem dices. Não entendi nada. Eu tampouco. Como surgiu o Chaves, né? Como começou a escrever o Chaves? E havia eu escrito uma coisa para um niño... Um niño pobre, pero sem continuidade. Eu havia feito quase tudo com Ramon Valdés. Então, eu adiante a Chilindrina, eu le puse o nome ao chavo que, em México, em espanhol é chavo, e em português, Chaves. Chaves ou Chaves? Chaves. Chaves. E fui adicionando personagens pouco a pouco. Doña Florinda, Kiko, o professor Gilafales, o Sr. Barriga. E, depois, seu filho, Ñoño, Godínez, na escola, a Popis. E... Esperava que fosse sucesso todo. Poderia imaginar que fosse este sucesso mundial. Não, não me imaginava, não. Jamais, jamais me passou por aqui. Eu tinha... Pois, ilusão de que gostara, mas eu pensei que se quedaria aqui, em México. E, afortunadamente, não. Se saiu, e... E, que bom. Em quantos países tem desde que passa o chavo? Ha cambiado, ha aumentado e han disminuido. Pero, ha passado em... Trinta e tantos... Trinta e poucos. Ele está dizendo que o Chaves passa em aproximadamente trinta e poucos países, que vai e volta os episódios, ele não dá nem para ter ideia disso. Agora, tem uma história curiosa que a gente leu aqui numa revista, é de que o Chapolin Colorado, ele fez para ser exibido uma vez só. Eu quero saber um pouco dessa história. É de Chapolin Colorado, como foi criado? Eu queria ser um héroe latino-americano. Que fosse um ser humano. É muito importante. Isso quer dizer que não é todopoderoso, não é sorte. Não... Que tem medo, que isso é importantíssimo. Para a corte? Sim, porque se Superman não tem medo, pode fazer o que quer, e é super forte. O Chapolin Colorado era um ser humano. E gostam das mulheres. É muito importante, porque... É que Batman não se lhe veia muito. Mateme Robin. E Superman com... Batman com Robin. E Superman também, não sei, mas o Chapolin Colorado, sim. Sim, sim, sim. Respeto todas as tendências de cada quem. Sim, sim. Mas definia eu ao Chapolin. E... E... E fazer um héroe autêntico. Por que héroe autêntico? Porque o valor... Porque o valor... Radica... En vencer o medo. Não encarecer o medo. Sino vencer o medo, superá-lo. E o Chapolin Colorado era miedosíssimo. Mas se sobreponía e se enfrentava ao problema. Ese é um héroe. E o martelo, não é o martelo? Que não mata, que não faz daño, etc. E como se dizia, não contavam com a minha astucia? Pois... Não posso lembrar. Eu o puse... A primeira vez que apareceu na televisão. E eu o puse, pois, como uma frase... Do diálogo. Como abro, como abro? Mira, não contavam com a minha astucia. E agora, quem poderá defendernos? Eu! O Chapolin Colorado. Não contavam com a minha astucia. Eu! Silêncio, minhas antenas de vinil estão detectando a presença do inimigo. Ai! Sálque-se que foda! Ah, éfe! Pensasse que seria fácil de dominar, ¿verdad? Porque é o dia último ríe. E aí? E aí? E aí? Eu! Não contavam com a minha astucia. Chapolin Colorado. Esperado. Não, não, não. Não, não, não. Não contavam com minhas fotos? 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 Não contavam 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 minhas fotos. Já estou certamente vendo minhas fotos? Ah, não contavam funhas fotos que não meitavam Graham. Ah, tá? Mal vant tulee comigo schools... Você tem muitas coisas que não nos são vestidos, Eu vou perguntar, ele não, talvez ele não tenha essa informação, porque no Brasil nós sabemos disso, né, a emissora que, o SBT que transmite o Chaves, quando a audiência está baixa, coloca o Chaves e dá audiência, é impressionante isso. Sim, em México acontece, foi o último país que repetiu os programas, em todo o centro da América do Caribe, e aqui em México não, foi o último país que começou a repetir os programas, e agora está três vezes ao dia, de lunes a viernes, com um rating excelente, é um fenômeno que, a nível continental, e a mim me lena de orgulho e de satisfação, me encantou agora ouvir que sucede o mesmo em Brasil, porque aí me faltava informação ao respeito. A mesma audiência que ele tem no Brasil, o Chaves tem aqui no México, tanto é que eu estou com a planilha da programação aqui da televisão, da televisão, olha, passa três vezes na semana, o Chaves, o Chapolin Colorado, é, não é brincadeira, é, hein, três vezes por dia, sim, passa três vezes por dia, três vezes por dia, não é brincadeira, é porque é da Ibope, né gente, da Ibope. Casualmente, este é o rating, e, bueno, aqui está, o Chapolin, Chapolin Colorado, passa as quinze, as quinze horas, aqui está o Chavo, a las dieciocho, e, e onde está o outro, aqui está outra vez, a las veinte, às vinte, quinze, dezoito e vinte, horário nobre, um fenômeno de audiência, a gente já sabe que o Chaves é no mundo todo, você se considera um mito? Tiene muchos significados, la palabra mito, puede ser algo creo así, pero puede ser también mentira, la mitología viene de lo irreal, soy un ser humano, soy un hombre como cualquier otro. O Chaves, ele tem, o Chaves, o Roberto, o Chaves, a gente se confunde, o personagem se confunde, se confunde, não há nenhum problema, né, ele tem uma história interessante, que ele contou, que eu contava pra gente, que ele estava aqui fazendo uma novela, e, de repente, tocou o telefone, o telefono, quem ligou pra você, do Brasil? Ele, 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 meu ídolo máximo, me falou, e, 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 eu primeiro pensé que, que era uma broma, de os companheiros de, de, de la produção, pero contastei o telefono, e, se era ele, não pudimos fazer o que ele queria, mas me deu muito gosto, ele queria fazer uma película, comigo, mas queria fazer com o chavo, e eu, havia trazado que nunca faria cine com o chavo, o chavo é para a televisão, para uma pantalla de este tamanho, mas não para uma pantaiota, minha cara em uma pantaiota, que horrível, né, então eu não queria, pero, pero quedamos muito amigos, e, e eu orgulhosíssimo, e saia a contá-selo a todo mundo, que sabem quem me falou, quem, Pelé, não é certo, sim, sim, é certo, e verá que sim, Pelé, Brasil, o futebol do Brasil não anda muito bem, né? Ah, não, anoche aqui sucedeu algo, incrível, a notícia de que, perdiu com o Equador, isto nunca havia sucedido, era em Equador, mas, de todas maneras, Brasil não perdia com ninguém, quase perdeu com o México, bom, empatou, quedaram, 3-3, estive a punto de ganhar México, México, e, e se, de todas maneras, vai estar aí presente, em o Mundial, Brasil, mas, tem que, tem que recuperar o caminho, né? Bom, os chaves você não gravou mais? Não gravou mais os chaves? Não, já não, desde há muitos anos, deixei de gravar, então, enquanto o programa seguia ao ar, o programa terminou, porque a empresa quitou todos os programas humorísticos do Canal 2, todos, decidiram que, que hariam, únicamente, telenovelas, então, saliu o programa, agora, já, rectificaram e já volvieron a poner programas humorísticos, afortunadamente, mas, o chaves, o deixei de fazer, há 7 anos, ou, por aí, assim, Olha, quem quiser, realmente, ver o chaves, tem que assistir, né, as repetições, porque, o programa, o Chapolin, o chaves, não é mais gravado, e, a gente tem uma gravura aqui, muito bonita, olha, foi feito agora, recente, do grupo, depois a gente mostra, mas, eu quero saber dele, desse grupo aqui, quem, já não está entre nós, quem morreu, aqui? morreu Ramón Valdés, há outros dois que não estão aqui, são matrugas, são matrugas, são matrugas, sim, a bruxa do 71, doña Clotilde não está aqui, ela também morreu, este, um que entrou depois, Jaimito, o cartero, era, o actor, era Raul Padilla, meu irmão, meu irmão Horacio, que, salia na escuelita, hacia, eles o vieram, Godinez, era o niño, que nada mais sabia de depósitos, o demás não sabia nada, ele também morreu, são quatro homens, e os outros atores continuam atuando, no México e pela América do Sul, agora, o que pouca gente sabe, é que o Chaves, casou com a dona Florinda, afortunadamente, sim, é, estou feliz, é meu segundo matrimonio, mas eu llevo muito tempo, não temos tido filhos, todos os que tive foram do primeiro, mas já levamos, quase 24 anos, Florinda e eu, que já é um bom número de anos, e sou um homem feliz, acho que é uma mulher, aparte de o bonito, de o que me enamoré de ela, de tudo isso, e ela trabalha aqui, com um talento, perdão? Ela trabalha aqui, trabalha aqui, também, sim, agora está um pouco enferma, e está descansando, mas sim também, tem um talento enorme, escreve, atua, dirige, baila, canta, 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 também, que, poderia cantar, a semana que entra, com um ensaio, me dan butterfly, com o papel principal, canta ópera e tudo, canta muito bem, e, bom, a quero muito, se nota, não é? Quantos filhos? Seis filhos? Seis filhos? Cinco mulheres e um homem. Primeiro, quatro mulheres, depois, um homem, Roberto, meu filho, que está aqui, trabalhando, e depois, outra mais, mais jovem. E netos? Doce, os doce melhores de todo o mundo. Para a gente encerrar, uma saudade, uma saudade, saudade, saludo, da vida, dos chavos, cientes saudades, 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 é uma palavra preciosa, parece que me havia ido, é que, não tem tradução, essa palavra, pero já, pero sei o que significa, sim, muita saudade, sim, é que me emocione agora com a palavra, mas sim, todo, eu sou, sou um privilegiado, eu recebido de Deus muitíssimo mais do que merecia, não tenho com que agradecerlo, e sim, me provoca tudo, saudades, saudades de as bonitas, porque há umas que não são bonitas também, assim, tristes, não? Não, sim. Agora gostaria que você deixasse uma mensagem, por todos os brasileiros, para as crianças que estão se assistindo, e que te assistem agora, porque criança, adolescente, adulto, todo mundo te vê no Brasil, uma mensagem para o povo brasileiro, eu queria que você deixasse. bom, muito obrigado, com crianças, com crianças e com maiores, para todo mundo, e ao programa, a casa, em, 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 em nossa, em nossa, em, em nossa, eu vou dizer em espanhol, muitas, muitas, e, e, um beso a todo mundo, eu quero muito. Não, não, não Não, 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 não